E aí rapaziada, tudo suave, tudo tranquilo, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo a gente vai analisar o trailer de Hytale na visão de um builder. Tem muitas coisas que vão mudar muito as construções e vamos ver como é que vai ser isso tudo de construção no Hytale. Que é, como todo mundo sabe, o jogo da rede Hypixel, do servidor Hypixel, da Hypixel Studios e etc. Vocês entenderam, vocês já sabem o que está rodando, mas eu vou dar uma percepção desses blocos, dessas coisas novas que estão aparecendo no Hytale. E eu estou muito ansioso para esse jogo lançar, sério, eu quero muito construir nesse jogo, eu quero muito jogar esse jogo, sério. Então vamos dar o play aqui. Que a gente já consegue, já no início a gente já consegue ver algumas coisas que são muito iradas, que são as montanhas. A gente consegue ver vários blocos aqui, que são aparentes de Minecraft, mas aparentemente esses blocos aqui de pedra, você consegue ver que eles... Os dois são pedras e são variações diferentes de pedra, então a gente vai ter várias variações de blocos aqui, aparentemente do mesmo bloco. E a grama, a gente consegue ver que tem duas texturas de grama, duas texturas não, a mesma grama, só que de cores diferentes, mas no mesmo bioma. Então provavelmente vai ser muito mais harmônico as construções. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é esses telhados aqui, como é que a gente vai conseguir usar eles, a gente não... Eu ainda não sei pelo menos como que a gente vai conseguir usar eles, a gente tem vários blocos diferentes. E uma coisa que me chamou a atenção é que a gente tem uma quebra de texturas aqui, ó. Ela não é exatamente igual às texturas, elas modificam, você consegue ver que aqui são quatro blocos, e esse bloco é diferente desse bloco, que é diferente desse bloco. Que faz não ficar tudo igual, e a resolução aparentemente também é muito melhor do que a do Minecraft. Muito melhor a resolução, a gente consegue ver outro telhado aqui um pouco diferente, a gente não sabe como é que a gente vai conseguir fazer esses telhados. São blocos na diagonal e não sei como é que a gente vai conseguir usar isso. As folhas e as árvores também são bem mais legais, né? Elas têm esse... Essa... Essa... Não sei como é que eu posso dizer, mas é um 3D mais 3D do que o 3D do Minecraft. O Minecraft, sei lá, ele tem mais... Parece que tem mais volume, não é só um quadrado as folhas. É um pouco diferente do Minecraft, né? Aqui a gente tem um negócio muito legal também, que são esses mini bloquinhos. Será que a gente vai conseguir usar eles, mexer neles, fazer coisas com eles? Eu não sei. É uma parada que a gente só vai saber quando lançar o jogo. Mas, se der, vai ser sensacional, cara. A gente vai conseguir fazer coisas muito diferentes com isso. Muitas opções interiores aqui que a gente consegue ver. Essa aqui, aparentemente, vai ser a bancada de trabalho do jogo, né? A Working Bench, mas eu acho que vão ter vários. Não sei dizer muito bem. Mas, várias coisas pra decoração interna. Aqui há muitos detalhezinhos que a gente vai poder conferir no jogo. Mas, sensacional, cara. Esse jogo tá prometendo muito. Uma quantidade muito grande de blocos. A gente consegue conferir aqui, ó. Várias cores de telhado. Que legal. Essa parte aqui, a gente consegue ver que tem uma porta totalmente diferente do que a gente já viu no Minecraft. É muito legal. Esses blocos aqui, cara. Muita variedade. Muita, muita, muita variedade de blocos. Essas coisinhas aqui no chão. Não sei se foi feito apenas na Cinematic, isso, né? Mas, essas coisinhas aqui, se a gente conseguir mexer nelas, vai ser sensacional, cara. E aí E aí E aí E aí Eu não sei como é que vai ser isso aqui, se vai ser igual ao World Painter, muito maneiro, cara, seria meio que um World Edit, né, mas a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar, né, a gente ficou no aguardo pra isso dentro do jogo. Cara, sensacional, né, insano, insano, esse jogo eu acho que vai ser muito sensacional. Insano, cara, eu quero muito construir nesse jogo, espero que ele lance logo, espero que seja esse ano, não sei, não tenho certeza se eles já falaram sobre isso, sobre o lançamento, mas enfim, eu tô muito ansioso. E sério, muito legal, vamos construir muito. Se você já não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho, sério, porque de vez em quando eu faço os lives aí pra você acompanhar a gente fazendo as lives. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e valeu, tô indo, hein. Tchau. Tchau.